Película contra curiosos e aluguel de 12 mil reais. Saiba onde Bolsonaro vai morar. Ao solar de Brasília, esse condomínio aqui no Jardim Botânico. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai morar junto com Michele em uma casa alugada num condomínio de classe alta do Jardim Botânico, em Brasília. Antes de ocupar a presidência da República, ele morava no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro. Bolsonaro passou os últimos três meses na Flórida, nos Estados Unidos, onde viajou antes do fim do seu governo. Ele chega hoje na capital federal. Michele, que chegou a ir aos Estados Unidos, já está em Brasília. Onde Bolsonaro vai morar? No condomínio solar de Brasília, no Jardim Botânico. O aluguel é estimado em 12 mil reais por mês e será custeado pelo casal, segundo fonte do PL, segundo apuração do portal UOL. Obrigado, Lia Sérgia. Virou membro aqui conosco. Lia Sérgia, qual membro? Vamos ver aqui. E a Sérgia é membro comunista, está aqui virando assinante do nosso canal da Folha Democrata. Obrigado, querida. Faltam cinco likes aí para 200 likes, gente. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Vai todo mundo se engajando aqui na Folha Democrata. Estou bastante feliz hoje com a audiência nossa. Aliás, estou feliz desde ontem, que teve um vídeo do bem-vindo que bombou aqui também no nosso canal. E eu agradeço aí a todo mundo que está nos acompanhando. Vamos ver aqui esse material. Um dos bairros mais caros de Brasília, distante 12 quilômetros do Palácio do Planalto. De acordo com sites de corretoras de imóveis, o condomínio possui área de lazer com quadras poliesportivas, quadra de tênis, pista de skate, churrasqueira, portaria e ronda 24 horas, além de espaço gourmet, estacionamento para visitantes, jardim, playground, salão de festas e de jogos. Ótima localização e próxima a ponte JK, um dos melhores condomínios da região, diz anúncio online da localização do condomínio. Segundo informações da Veja, os pré-requisitos do casal eram de que a nova residência ficasse em um local discreto e seguro, ainda de acordo com a apuração. O solar de Brasília é cercado por grades pontiagudas, tem duas guaritas com vigilantes armados e patrulhas que fazem rondas ininterruptas. A casa teria sido totalmente reformada para receber Bolsonaro e Michele, que teria mandado estalar películas escuras nos vidros para evitar curiosos. As informações são de que? Na última quinta, a motocicleta do ex-presidente e o minibug já estavam na garagem. Ele tem um minibug? O Bolsonaro tem um minibug. Essa daqui é realmente a notícia bizarra que temos no dia. E a Sérgio, eu demorei, mas cheguei. Obrigado, querida, por estar nos acompanhando aqui. A nova residência do casal tem dois andares, piscina, 400 metros quadrados de área construída e mais 795 metros de área verde. O contrato vale por 30 meses e está em nome de Jair Bolsonaro. O condomínio solar de Brasília tem 1.220 casas, 4.000 moradores e 80 funcionários. A vigilância fica por conta de 140 câmeras, além do reforço de homens do exército e da aeronáutica, ainda de acordo com a Veja. Quanto Bolsonaro e Michele vão ganhar? Aí, repetindo algumas informações, ao retornar ao Brasil, Jair e Michele contarão ao menos com quatro fontes de renda para custear as suas despesas. Eles vão receber, cada um, o salário equivalente a um deputado federal como presidente de honra do PL e presidente do PL Mulher. Até este mês, o vencimento de um deputado federal ainda está em 39,2 mil. A partir de abril, haverá um reajuste já aprovado no Congresso e ele passará para 41,6 mil. Só com esses dois vencimentos, eles vão receber 83,3 mil por mês. Por ato do presidente da Câmara, Arthur Lira, desde dezembro, Bolsonaro também recebe uma aposentadoria do período em que foi deputado federal, de 1991 a 2018. Esse benefício leva em conta fatores como o tempo como parlamentar e de contribuição. Em dados de fevereiro, o último disponibilizado pela Câmara, essa aposentadoria parlamentar de Bolsonaro estará em 35,2 mil brutos. Contudo, esse valor vai subir a partir de abril, com a entrada em vigor do reajuste dos salários dos deputados, o que tem efeito automático nas aposentadorias. O ex-presidente ainda tem uma terceira fonte de renda, a mais antiga delas é 11,9 mil brutos como militar da reserva, segundo dados do Portal da Transparência. Essas informações do UOL também são com a agência Reuters. Vão ganhar bem pra caramba, vão morar bem pra caramba e a justiça tem que tomar alguma providência contra essa família que fez mal ao Brasil, contra essa família que é inimiga.